Então você tem que ouvir sempre a voz do Espírito Santo e não essas vozes que vêm, essas pessoas que vêm para atrapalhar. Ouça sempre a voz do Espírito Santo, combata e vence. Como Neemias que disse, nós nem ouvimos essas coisas e continuamos e já já nós estamos com a metade do muro construído. Depois nós vamos ver outra arma que Satanás usa, a conspiração. Veja aí, Neemias 4, 7 a 8. Ouvinte Sambalate e Tobias e os Arábios, os Amonitas e as Doditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começaram a fechar, iraram-se sobre o modo e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Então a conspiração é a união dos inimigos. Veja lá no tempo de Jesus. Então uniram-se ali, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, todos se uniam contra Jesus. Eram inimigos políticos uns dos outros e até religiosos. Mas se uniam contra Jesus. Então veja que há uma ação maligna de conspiração contra o servo de Deus. Muitas vezes você começa a fazer a obra de Deus dentro da igreja e existem ali os grupos que estão separados. Mas se unem contra você quando você quer fazer a obra de Deus. Existe muito isso. E é uma coisa que acontece muito. Os próprios crentes que não estão fazendo realmente uma obra espiritual, mas estão envolvidos apenas com teatros, música, diversão, passeios. Eles não estão realmente travando uma luta contra Satanás e seus demônios. Então eles se unem contra você que está fazendo uma verdadeira obra para Deus. Isso acontece muito. Então você deve saber detectar isso e não se importar com isso. O que você tem que fazer? Orar por eles e continuar fazendo a obra de Deus. E cada vez você jejuar mais, orar mais, combater o inimigo e vencer sempre. Aí aqueles que realmente são espirituais vão vir para te ajudar depois. Quando você vê que você está realmente conquistando vitórias. Então Satanás, quando ele vê que está perdendo muito, ele estava usando apenas demônios. Aí ele começa a usar os seus príncipes. Ele começa a usar todo tipo de contra-ataque para não deixar que as suas forças sejam derrotadas. Então não vá de repente ficar choramingando pelos cantos porque você foi aí combatido, porque você foi mal falado, ou porque foi ofendido, nada disso. Veja sempre que a ação inimiga. E não ligue para isso. Continue fazendo a obra de Deus. Saiba sempre, tenha sempre a consciência de que Deus está levantando um grande exército de pessoas que são forjadas nas lutas contra Satanás e que estão vencendo pelo poder e a unção do Espírito Santo. Saiba disso e siga em frente. Veja que Jesus, quando foi para a região ali das dez cidades, Decápolis, ele foi especialmente para Gadara, houve antes o quê? Uma ação maligna para impedir que ele fosse. Houve ali uma tempestade, uma ação de Satanás no mar para atrapalhar a sua ida. Porque ali existia um homem cheio de demônios e que fazia a obra de Satanás naquele lugar. Batendo as pessoas, destruindo cadeias, horrorizando as pessoas, espantando as pessoas, amedrontando as pessoas e Jesus estava indo para lá para libertar aquele gadareno. Mas veja bem que Satanás se levantou com a outra para impedir Jesus de ir lá. Mas Jesus detectou a ação do inimigo e pelo poder e um sã que estava nele, ele derrotou o inimigo, expulsando as forças malignas daquela ação maligna que estava acontecendo. foi lá e ainda libertou o gadareno para que ele fosse agora um servo de Deus ali. Vamos ver aí uma outra ação do inimigo que é o quê? Ameaças de morte. Veja Neemias 4, 11. E os nossos inimigos disseram nada saberão nem verão até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. Então quando o inimigo vê que não consegue nos derrotar, então ele agora procura a nossa morte. Se você vê aí esses servos de Deus principais aí que estão hoje combatendo na mídia, principalmente, contra as leis contrárias à palavra de Deus, pergunte para eles e eles vão te dizer que estão sempre sendo ameaçados de morte, estão sempre enfrentando processos, calunhas, difamação, e até talvez você crente mesmo entre nessa e comece aí a difamar essas pessoas. Porque você não está vigiando, passa a ser até instrumento de Satanás para poder atrapalhar as pessoas que estão lutando contra demônios, que estão num nível bem acima do seu. Isso é um perigo, uma coisa que acontece muito. Às vezes até Deus está usando alguém para fazer milagres. E o que acontece? Aquelas pessoas que não estão em comunhão com Deus, não estão vivendo em jejum, em oração, não estão buscando as coisas, as verdadeiras riquezas que estão no reino espiritual, passam então a combater. Passam a dizer que aquilo é do diabo, passam a procurar defeitos na pessoa que é o diabo. E aí Obrigado.